Ora boas pessoal, sejam bem vindos ao vídeo de estreia do meu canal onde vou começar uma série de Futebol Manager 2014. Vou aproveitar que a liga começou não há muito tempo. Pronto, se há tempo suficiente para o clube que eu mais gosto estar em terceiro lugar ou em quarto, whatever, não vou por clubuismos. Vou neste jogo tentar fazer uma série assim um pouco mais ou menos diferente. Como é óbvio, toda a gente quer que as séries sejam diferentes e eu no meu caso vou fazer isso. Vou comandar na minha série o clube do Rio Ave, mas com algumas mudanças. E essas mudanças serão, vou começar sem um único jogador na equipa. E com algum budget, 10 milhões de budget, para conseguir, vá, tentar construir uma equipa completamente a partir do zero. Vamos escolher 15 países, isto geralmente é os países que eu escolho quando faço os meus saves. Argentina, Brasil, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, como óbvio, Portugal, Rússia, Sérvia, Suíça, Turquia e Ucrânia. E vamos com estas ligas todas. Não sei se me apetece pôr mais alguma liga, mas entretanto se me apetecer pôr mais alguma liga ou retirar alguma liga. Provavelmente irei pôr mais tarde, talvez me mexe, que não sei, não tenho certeza. Depois eu vou e adiciono esta liga ou então deselecione. Não faço, é igual. Vamos então, próximo, vista geral do jogo, vamos então ver quais são as ligas que estão jogáveis. Basicamente vão estar todas as ligas jogáveis. Esta parte aqui aparece por cá, Portugal aparece só assim, mas está na boa porque, pá, é o patch. O patch é muito bom, aliás, o patch é mesmo extremamente bom. Onde tem as modificações todas da liga, já com 18 equipas na liga nacional, pá, é muito bom, recomendo. Depois eu deixo aí o nome. E pá, vamos iniciar o jogo. Isto agora vai demorar um bocadinho, talvez. Vai configurar as coisas todas, né, como é óbvio, como se faz sempre. Depois vou vos mostrar também qual é o editor que eu vou usar. Para fazer aqui esta mini cena no Rio Ave. Ah, eu acho que vai ser um desafio bastante bom. Começar com uma equipa a zeros, com 10 milhões de orçamento, para construir uma equipa do zero. Ah, vamos ver como é que vai correr. Tenho esperanças que seja uma aventura assim engraçada. Não vou contratar grandes estrelas, até porque o dinheiro também não vai ser assim tanto como isso. 10 milhões não vou conseguir comprar jogadores assim muito bons. Se calhar vou optar por fazer a maior parte das cenas por empréstimo. Não sei, a maior parte dos jogadores por empréstimo. Já tenho assim uma ideia base daquilo que eu vou querer. Por isso, vamos a ver como é que isso vai ser. Ora bem, vamos agora aqui fazer o nosso perfil, criar o nosso perfil de jogo. A parte já está feita. É só fazer aí umas ceninhas. Esperar que época corra bem. Estou ansioso por começar. Aqui nesta parte, geralmente costumo pôr sempre o futebolista internacional, mas vou deixar aqui agora a escolha. A escolha de freguês. Vamos lá ver o que é que está. Pá, e bora. Vamos agora aqui, minha equipa, a decoração, o Futebol Clube do Porto. Quem não sabe. Agora aqui é o Rio Ave. E as cenas todas temos para ver. Vamos ver. Estou ansioso por começar. É um bom desafio. Vamos lá ver como é que vai estar. Aqui os jogadores todos desempregados. Ainda não estão, mas vão estar. Dentro de breves segundos. Pá, vamos ver, vamos ver. Pá, eu espero ir longe, meu. Estou com boas esperanças em relação a isto. Mas pronto. Qualquer coisa já é boa. Estes são os meus cheiros, que eu já fiz. Talvez depois mostro alguma coisa, não sei. Ainda. Vamos a ver. Se me apetecer eu faço. Se me apetecer depois eu mostro. Ponho para aí umas fotos ou uma merda assim do género. De como eu estou. Também não devo ir muito longe. Porque eu não tenho feito saves assim muito. Se calhar o máximo que eu já fui. Cheguei até outubro. Algo assim do género. Porque se estiver a jogar só por mim. Não vou lá muito longe, não. Pá, esta cena é que me mete tipo. Grande a fastidão. Não sei como é que eu vou. Não sei como é que eu tiro aquilo. Mas sempre que inicio um jogo. Parece-me sempre aquela porra, meu. Foda-se. Gaja as vezes até se passa. Não sei. Foda-se. É isso. É tipo, estas conversazinhas também não gastam. Pá. É fixe a interação que me gastei com o jogo. Mas. As vezes torna-se chato. Demasiado chato. Vamos aqui a ver. Os jogadores que a gente tem emprestado. Um gajo tem um gajo. Um gajo emprestado no Monaco. E o caralho. Fabinho. Defesa direito. Até vou buscá-lo. Quando ele for para o desemprego vou buscá-lo. Traz com a equipa técnica. Não sei. Vou passar. Se calhar vou passar. Não sei. Vou passar. Vamos a continuar. Vamos agora aqui editar. Aqui a cena. Vamos a... Essas merdas todas. Se eu quisesse criar uma liga criava. Um país novo. Pá. Pá. Achas de editor. Pá. Aquilo que eu quero. Este editor funciona melhor. É um bom editor. Não deixa de ser um bom editor. Apesar dos bugs que ele costuma estar. Mas pronto. Mas. É um bom editor. Vamos lá. Fazer o load do save. Para usar o... Isto tem que se fazer primeiro o save. Do jogo. Coisa que eu já fiz. Vamos agora aqui. Depois é pesquisar o clube. Ou o jogador. Que a gente quer. Aqui também dá para fazer as transferências. Mas eu não vou fazer por aqui. Ficava demasiado fácil. Vamos lá. Então. Pesquisar aqui Rio Ave. O nosso grande Rio Ave. Pronto. Só um Rio Ave. Claro. Que é o nosso. Que vai ser o campeão. Ou então não. Aqui. Próximo jogo. Equipe normal. Isto aqui. Primeira coisa de todas. Make it a que Spiger. Make it a que Spiger. Tumba. Já foram todos os jogadores com o caráter. Agora quando eu for lá o meu save. Os jogadores já foram todos. Simples. Easy. GG. Agora aqui. Vou meter 10 milhões. Aqui está. 10 milhões. 2, 3. 1, 2, 3. Está. Aqui é só copiar. Está por cima. Aqui não vale a pena mudar. Se calhar vou mudar. Para depois não ficar tipo com saldo negativo. Ou alguma coisa assim do género. Que só as vezes costuma acontecer. Um bug. Se calhar. Não sei. Vamos a pôr a 100%. Se não só vamos conseguir usar um 30% do fundo. Eu aqui se calhar. Quinta mil. Se calhar não sei. Como é que é? Não. 500 mil está fixe. Isto é tipo a maior cena que. Pá. Está fixe. 500 mil está fixe. Está fixe. Como é que o chefe tem. Ai. Já tínhamos visto ainda há pouco. Vamos agora a ver. Aspetitivos. E na puta que pariu. Me foda-se. Isto é boeta de dinheiro. Ou em salários por semana. É muito mais do que botar aspa. Só para os 500 mil. Caralho. Como é que esta merda dá tanto? Foda-se. Só para os 500 mil. Foda-se. Olha que se foda. Vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo. Agora aqui me dá. Vamos tentar pôr mais algum desse dinheiro nas transferências. Não deve ser muito para aí além. Vai dar. Olha. Fica 15 milhões. Olha que se foda. Mas não vou estar a me dar outra vez. Qualquer cena. Depois quando eu fizer a minha equipa. Ah tiro. O salário. Não sei. Foda-se. Não sei muito. Que. Na puta culparia. Foda-se. Vai dar milhões. Vamos conhecer os jogadores. Os jogadores que estão no desemprego. Os jogadores desempregados. Isto é o discurso que se tem sempre com os jogadores. Essas balas todas. Pá. Vamos. Estou ansioso. Quero mesmo. Para chegar longe neste século. Quero mesmo. Foda-se. Muitos jogadores que reagiram mal. Se um treinador tão bom. E os gajos reagem assim comigo. Não é uma onda mesmo. Também é normal. Vão acabar por ser todos despedidos. E não é lá muito fixe. Estar a aturar um gajo. Filipe Augusto termina período de empréstimo. Sabe o gajo que estava no Mónaco. Vamos fazer uma proposta por ele. Vamos ver. O contrato está aqui. 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 Vou fazer o contrato. O que é o contrato? O que é o contrato? O que é o contrato? Descobre. Descobre aqui. Descobre aqui. Descobre aqui. Vai querer muito mais. O que é que é isso? Vamos ver. Foda-se. E na puta que pariu, meu foda-se, ainda me vai pedir mais, caralho, mas também é ganancioso, foda-se, achas aí mesmo ganancioso, caralho. Vamos lá, apresentamos proposta, agora é vermos o que é que vai dar. Se calhar até vamos criar aqui uma grande equipa no Rio Ave, só com os jogadores livres de contrato, caralho. Vamos lá ver, Simbolo Lima que termina período de empréstimo, deve ser assim, se calhar até, vamos deixar. Há aqui os jogadores do Rio Ave que eu se calhar quero manter. Assane, um deles, ainda é jovem, lança. Vamos ver se ele quer vir, se não quiser também não faz cá falta. Vamos aumentar aqui um bocadinho, porque pode ter certeza que ele vem. Não vai pensar. Vamos aumentar aqui a cena de condição da gente. Vamos ver, foda-se. Quer fazer aqui uma grande equipa para irmos a Champions. Ir a Champions também não digo, mas vamos a ver, foda-se. Tem confiança nisto. Manuel Bonson, 60 anos, pá, não está mal. Um gajo contrata-o, manda-o para os juvenis ou empresta-o. Até ele ter uma idade maior, não sei. Foda-se, para 17 anos não está nada mal, esse jogador, pá, não está boa para ir lá. Vamos ver, se calhar ele aceita, aceita vir. Um gajo tipo, pá, manda-o para empréstimo, não sei. O que mais, não sei, o Ukra. O Ukra temos que contratar, não foda-se. O Ukra foi demasiado, pá, o Ukra é daqueles jogadores que... Um gajo... pá, tem pena, meu. Há jogadores em Portugal, não valem tanto a pena e, afinal, os clubes portugueses, pá, desperdiçam, né? Desperdiçam jogadores como o Ukra. São jogadores estrelas e que tinham... Em vez de... Em vez de... apostar nos jovens portugueses, A maior parte dos clubes apostam em jovens estrangeiros, se calhar não com tanto futuro. O que é pena, porque Portugal tem jogadores jovens bastante bons. Deu para ver agora, neste último europeu, se não me engano, sub-20. Chegámos bastante longe, bastante longe, com uma equipa bastante boa. Uma equipa bastante boa. Vamos ver... Não é grande espiga. Vamos agora pesquisar aqui uns jogadorzinhos. Transferências realistas, como é óbvio, porque eu também não quero comprar para aqui nenhum Messi, porque também não dá. Apesar de ter dinheiro para lhe pagar o ordenado, isso tenho, acho eu. Mas, pá, só o ordenado, né? Para transferência eu não tenho 100 milhões. Salvador Agra... E tentar. Mas não, mas que pena, não. Vou deixar. Se todo mundo tinha por ovo... Vou deixar, deixar. Salvador Agra é outro exemplo, também, com o Ultra. Pá... É pena, mas... É bastante pena, tenho a mesma pena. Vou aqui ver alguns jogadores livres. Não sei quem encontre para aqui algum... Uma estrela. Um capo de evilha. Vamos abordar para assinar. Capo de evilha. Uma estrela. Já aqui para o... Para o rio lá, foda-se. Mas vamos ficar aqui com uma equipa, puta que pariu. Vamos dar aqui o meu máximo. Pomba. Para o gajo... Tenho certeza que o gajo vem. Se a gente ficar aqui com o capo de evilha, que puta que pariu. Pomba, já está. O capo de evilha já cá canta. Agora a ver aqui outros jogadores. Pá, entretanto, se vocês... Se lembrarem daí de algum jogador, ao conhecerem... O Miguel Silvestre, o meu homem da testa. Do pés. O meu foda-se as trilhares no pés. Tinha uma testa do tamanho do mundo, foda-se. Que aumenta mesmo para o máximo. Me dá no máximo para ter certeza que o homem é bem. Ora bem, vamos aqui ver mais. Estão aqui bastante jogadores... Estão aqui jogadores bastante bons, meu foda-se. Bastante bons mesmo. A free, meu... Free entre aspas. Porque eles não vêm pelo... Eles não vêm a free, né. Tem que se pagar, né. Rincol... Chegou a pesquisar aqui o Marcelo. Seu gafeste. Fiquei. Ok, vi, mas ele está a free. Fiz que eu viesse, foda-se. Ronaldinho da equipa, agora está a seguir. Percebi. Já tinha esperança nisso. Faz mal, foda-se. A gente vai à Europa e o gás não vai. Esquece-me aqui em 2013. Apesar de eu estar, já consegui. Vamos tentar contratar aqui mais outra estrela. O Ambrosini. Pode ser que ele venha. Não veio o Ronaldinho. Veio o Ambrosini. Pumba. O que é que a gente quer o Ronaldinho se a gente tem o Ambrosini? Foda-se, melhor jogador do ano. Do mundo. Já que eu vou falar desse, já me está perdido mais dinheiro. O que é que eu posso oferecer? Estão me ter aqui mais alguém da merda, não sei. Porcentagem. Eu vou apostar nesta cena da percentagem a oferecer-lhes. Tipo, há uma percentagem. Em relação àquilo que eles possam valer no futuro. Eu duvido que os vá vender. Mais depressa eles acabam por se retirar. Ou o contrato acaba, não sei. Nessa altura também já espero ter algum dinheiro. Bom dinheiro. Ganho. Em competições e merdas assim do género. Alexandre Del Piero. Foda-se, era tão bom que este. Esquece. Ai, mas era tão bom ter o Alexandre Del Piero. Foda-se. Era mesmo bom. Foda-se. Foda-me. Foda-me. Há de haver mais jogadores. Jogadores bons aqui é algo que não há de faltar. Foda-se. Alexandre Del Piero. Foda-se. E o Samuel Etu. Ainda não mano. Vou comprar o Etu. Não mano com a doença. Ter o Etu no ataque. Foda-se. Caralho. E aqui vou dar mesmo tudo no máximo. Tudo no máximo. Aqui. Foda-se. Ai mãe. Já me está a dar aos calafreiros. Ai, já me está a dar aos calafreiros. Pode ser que dê. Pode ser que dê. Foda-se. Ia ter o Samuel Etu na equipa. Foda-se. Oh man. Esquece de lá. O Chelsea. E o Porto. E o Sporting. O Benfica. E o Boa Vista. Foda-se. Nada ganha. Caralho. Nem o Boa Vista. Foda-se. Iiii. Será que ele vai aceitar-me? Foda-se. Ai era tão bom. Ai o Samuel Etu no Rio Ave. Ai não com caralho. Foda-se. Foda-se. Não iria fazer. Nha. 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 Soltar. Mas conflites mesmo. Já ouvi este nome em algum modo. Não sei onde. Acho que foi no Atletismo. Acho que é no Atletismo. E o David Pizarro meu. Eixo David Pizarro. E Samuel Etu meu. Eixo. Porra. Foda-se. Vamos ficar aqui com a equipa meu. Eia. Ninguém nos para. Foda-se. Já me está a pedir mais que aquilo que eu posso dar. Já não gosto disso. Ai. Estes jogadores abusam muito. Foda-se. Por que um gajo quer. Estar a dar tanto dinheiro. Quer dizer. Os gajos estão desempregados. Um gajo vai lhes dar emprego. Vai lhes dar. Dinheiro a dar com o pau. Os gajos estarem ali a dar uns chutes na bola. E o gajo mesmo assim não vai querer vir. Gando e invejoso meu. Foda-se. Já me está a foder. Cabeça. Só lhe posso dar isso. Não lhe quer dar mais. O que é isso? A mim não está só aqui nos prémios. Não posso estar a boizar muito. Foda-se. Depois daqui a pouco também não tenho dinheiro para pagar. Para os jogadores. Também não é nada que não se resolva. Se eu for buscar-los a maior parte. A free. Faço uma gestão do orçamento. E mando dinheiro das transferências para o salário. Não sei. Mas lá vi se eu assim aceito. Faço-me aceitar. Olha, paciência. Há de haver jogadores que aceitam. Acho bem, não é? Se não aceita-me. Foda-se. Está lá. Aceita lá essa merda. Não dá aqui mais um bocadinho. Há pleno máximo. Se não aceita-me. Também não sei. Uma foda-se. Se não logo. Uma foda-se. Não custa nada. Vá. Não sejas invejoso. Ahá. 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 Afinal aceitaste, né? Ah pois. Estavas desempregado. Sabe-te bem. O dinheiro, né? E eu mais outra estrela. Foda-se-me. Eu disse ainda há bocado que não ia contratar grandes estrelas. E afinal olha. Afinal olha. Eu ia contratar uma equipa super... Eu disse. Ai, vale. Esse puto é que pariu-me. Eu tenho que ficar com uma equipa aqui e do caralho. Fiz-se. Os gajos aceitam propostas de outros clubes. Os gajos aceitam propostas de outros clubes e eu depois fico-se em mim. Tudo-me a ver isso. É a cena que me mete mais medo, se calhar. Mas em principio não, isso não deve de acontecer. Foda-se de ficar com uma equipa aqui do caralho. Nelmar, foda-se, este gajo joga como o caralho. Se não me engano acho que ele jogou no... No Sevilha, ou... Não, não foi no Sevilha. Foi na... Foi no Villarreal, meu. No Villarreal com o Nelmar jogou. Yeah, no Villarreal e acho que também teve em França. Se não me engano foi no Lyon. E depois o Lyon saiu para o Brasil. Acho que foi isso, não tenho certeza. Já não me engano muito bem. O gajo não quer vir, olha, paciência. Continua desempregado, estou-lhe a dar dinheiro, bórala, o gajo não quer. Se foda, o outro gajo também não pode estar a... Ou matar por isso. Lembra-me agora aqui de um jogador, só a ver se está a ferir. Se eu é português, ainda por cima. Está mesmo, pode ser que eu quero a vir. Ou uma torre lá para a frente, ainda por cima, não está a pedir muito. Mas já está... Mas já está meu. Já sempre teve meu. É que não... Não gosto de deixar assim as cenas assim. Pessoal, eu não sei como é que está o vídeo. Se calhar, não sei, vou pesquisar aqui mais alguns jogadores. E depois, mais tarde, se calhar, até sou capaz de pesquisar alguns jogadores off camera. Porque eu não estar a ocupar muito espaço de vídeo. Porque se não, vou fazer episódios inteiros à procura de jogadores para a equipa. E isso também é chato, né? Quer dizer, eu acho que é chato. Estar a fazer episódios só à procura de jogadores para a equipa. Há alguns vemos, não é? Falei-se. Eu vou pesquisar a Belma. Será que dá para ir pesquisar? O preço? Não dá. Falei-se. Mas eu queria emprestar-lhe. Falei-se. 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 Vamos terá aqui o preço. Vamos vermos pelo preço. Talvez os jogadores, a partir de um certo preço, já costumam ser bons. Tirar transferências e deixar as transferências. O que há, aquela merda. Por aqui no mínimo. A partir daqui, geralmente, este preço, os jogadores já costumam ser bons. É só pela sua maioria. A maioria não, a minoria. A maioria. É igual a 7x7. Se calhar aqui o meu primeiro dinheiro num jogador. Temos que fazer isso. Não é aceitável. Lhes dá um milhão e meio. Um milhão e meio tá bom. Se não quiserem ou não quiserem. A ciência. Vou buscar-lhes a free. Vou buscar-lhes a free numa outra merda qualquer. Não sei. Não sei. Foda-se. Tudo de férias e o caralho. Dás aqui a andar a trabalhar. Estes gajos andam todos de férias. Aqui a dar chutes na bola. Foda-se. O que eu vou fazer? Vou acabar o episodio agora. Já vai nos 26 minutos. Bom. Acho que vou acabar o episodio agora. Descer aqui mais uma proposta, se calhar. Vou dar só este dinheiro. É aceitável. É aceitável. Então pronto. Vamos enviar uma proposta. Última proposta que eu vou enviar. Se calhar vou deixar o episodio por aqui. O resto dos jogadores vou buscar-lhes agora alguns jogadores em off camera. Que é para não estar a ocupar muito espaço. Espero que tenham gostado do episodio. Com muitas merdas ainda. Como é óbvio. Vamos a ver. Vamos tentar levar o Rio Ava à Champions League. E ao Estatuto de Campeão Nacional. Onde está a ganhar também as taças. Onde estamos inscritos. Por isso fiquem atentos. Subscrevam ao canal. Deem o vosso like. Deixem os vossos comentários. Que é para saber aquilo. Também que posso melhorar também. Em relação a vocês ou não. De resto não posso dizer muito mais. Caralho. Foda-se 14 anos. Banda puta ainda. Dá para ser um filho. Por isso vá pessoal. Até a próxima. Beijinhos e abraços.